Olá pessoal, eu sou o repórter, fala sério, Wagner é diretor do SNTT, ele se encontra aqui na UPA, ele veio até aqui a sala vermelha e aconteceu um acidente no trecho da BR-324, esse acidente aconteceu quase em frente aqui à UPA 24 horas. Ô Wagner, o que foi que aconteceu, cara? Esse pessoal que estava indo para casa ou estava indo para o interior? Satisfação, nós fomos acionados com o telefone que houve um acidente, inicialmente um sinistro, a nossa informação que chegou um sinistro com vítima fatal aqui nas proximidades da UPA, acionamos nossa equipe, viemos averiguar, graças a Deus, não foi um acidente com a vítima fatal, mas infelizmente foi um sinistro, que nós já não deparamos com os veículos, os veículos não estão mais no local, nos deparamos com a vítima sendo atendida aqui na UPA, onde teve uma fratura do fêmur na perna direita e o esposo dela também. Nos informaram que estavam vindo no veículo o esposo com os filhos e a esposa na motocicleta. E um condutor, que segundo eles aparentemente embriagado, fez uma manobra saindo de uma rua que dá acesso aqui à Avenida Centenário, para a Avenida Centenário, e aí não preservou, não parou, então da mesma forma que acessou a rua, ele adentrou a BR e o veículo conseguiu parar, mas a motocicleta que vinha sendo conduzida pela senhora não conseguiu parar, sendo ali polidindo com a lateral do veículo, e a senhora foi projetada, a moto dela bateu no veículo do marido? A moto dela bateu no veículo do outro envolvido, e aí ela foi projetada para o acostamento, mas quebrou o fêmur e está sendo atendida, e o condutor, dentro dessa situação, de quando aconteceu e da nossa chegada aqui, ele disse que iria assumir, segundo o esposo, e o outro condutor desse queria assumir tudo e evadiu-se. Ele conhece o rapaz do carro? Ele conhece alguém que conhece a pessoa, mas aí assim, da nossa parte, a gente fica assim, impossibilitado de dar continuidade nessa ocorrência. Informamos a eles que eles podem procurar o SMTT para registrar, através de uma declaração de sinistro de trânsito, para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. Mas eu gostaria de dar até uma informação, caso a gente não quer que aconteça acidente com ninguém. Na realidade, até o termo está sendo modificado, porque se envolve imperícia, imprudência ou negligência, não é acidente. É algo que alguém construiu aquilo ali. E aparentemente nós não tivemos contato, mas segundo a informação dos envolvidos, aparentemente o condutor do outro veículo estava embriagado. Wagner, se trata de um trecho da BR-324, que é uma área urbana. Quem vai ficar por conta desse trecho aí, sobre essa situação a respeito do acidente? A BR-324 é uma rodovia federal, de competência da Polícia Rodoviária Federal. O SMTT, o município de Jacobina, nós firmamos um acordo, que é um acordo de cooperação técnica, onde nesse trecho aqui da rodovia, a PRF, ela nos dá a competência para que a gente possa autuar, atuar e fiscalizar. Então nesse caso aqui, a gente é o responsável conjuntamente com a PRF. Qual o trecho? De onde para onde? O trecho daqui, da balança ali, na entrada da cidade, até as proximidades ali da Ágeis. E o trecho do Junco, o trecho do Paraíso e o trecho ali de Laje do Batata. O restante fica também, através de um termo de cooperação técnica, com a Polícia Rodoviária Estadual. E nesses casos, é concomitante a PRF e o SMTT. Ok, então, parceria junto com a Guarda Municipal também, tem uma ligação ou não? A Guarda Municipal não serve, nos dá muito apoio, mas a parte de trânsito é com o SMTT. Todas essas ocorrentes de trânsito é com o SMTT. Bom, aproveitando a oportunidade de falar contigo a respeito do trânsito ali no mercado municipal, em frente à assista do povo. ontem, sábado, a muvuca de gente passando e os carros passando até na faixa verde, vermelha, passando, né? Não poderiam passar. Eu sei que tem ali ao lado uma câmera. Não sei se aquela câmera registra algum ato assim inadequado, não, né? Tem câmeras que são ali de segurança particulares de algumas empresas e tal. A gente está montando agora, já está implantando agora nesses dias, com a nossa central de monitoramento e vai fazer com que a gente tenha um controle ainda maior dessa parte de trânsito. Nós teremos câmeras no semáforo, em pontos estratégicos e lá dentro do SMTT, nossa equipe vai estar acompanhando, fiscalizando também por esse meio aí que é através de câmeras de monitoramento. Então a gente vai trazer uma fiscalização ainda maior. Para quê? Para evitar essas situações que o repórter mesmo aqui nos informou aqui de avanço de sal vermelho. O avanço de sal vermelho é uma irresponsabilidade muito grande, porque quando está vermelho para o veículo, ele está verde para o pedestre. Verdade. Então quando o veículo, quando o condutor avança esse veículo em direção ao pedestre, a gente está colocando o pedestre em risco de morte e a gente tem que evitar isso. O trânsito é um lugar de vida e as pessoas têm que ter essa compreensão. Se vai conduzir, não beba. Se está de carro, se está de moto, não beba. No trânsito, a gente tem que festejar a vida. Mas temos que mudar o nosso comportamento. Porque se for esse comportamento de beber e dirigir, a gente vai estar sendo acionado para vir atender acidentes sinistros de trânsito. A vida é ceifada. Isso a gente não quer. Muito bem. Muito obrigado. Isso é uma situação. Ok, eu sou o repórter Fala Sério, diretamente aqui da Sala Vermelha, SMDT e você. Retorna aí nos estúdios.